Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Love the Hair. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, e hoje venho trazer-vos 3 penteados super simples e fáceis de fazer, para vocês arrasarem agora no verão. O nosso primeiro penteado de hoje vão ser uns buns. Uns buns assim bem descontraídos, assim mais pequenininhos do que se costuma ver, mas que eu adoro e acho que fica super bem assim em cabelos mais curtinhos. Portanto, eu vou retirar a minha bandolete e eu já utilizei a gama Repara e Fortalece 7 da Teresemé, quando fiz a lavagem do meu cabelo e também utilizei o protetor de cabelo, que é fantástica esta linha porque vocês têm 7 benefícios com estes produtos, por isso é ótimo. Vou começar então aqui por utilizar a minha escova de cabelo, para escovar e ficar tudo sem nozinhos. E eu gosto muito de utilizar as escovas de madeira, porque para além delas serem sustentáveis, também são ótimas para remover o friso do cabelo. Portanto, fica a dica, se vocês sofrem deste problema, vocês vão gostar muito, porque é algo super simples, uma mudança muito fácil e que realmente ajuda muito. Esta parte é opcional, mas eu sinto que é sempre muito mais fácil para mim seccionar o cabelo com este tipo de pente. Portanto, eu venho aqui e vou começar então por seccionar aqui quase que um triângulo na zona central do meu cabelo. Utilizando assim um elástico destes fininhos, de preferência do vosso tom de cabelo. Vão começar então por agarrar aqui, como se fossem fazer um totó e depois dar algumas voltas. Quando já estiverem numa das voltas finais, quando vocês sentirem que o elástico já está a ficar bem apertado, vocês fazem isto, ou seja, não vão com o cabelo até ao fim e criam aqui este loopzinho, que vai ser então o nosso pequeno bun. Com a ponta que sobra do vosso cabelo, coloquem o dedo aqui por dentro do loop que criámos e depois vão dando voltinhas por aqui, de forma a criarmos então aqui o nosso bun. E vamos prender com ganchinhos. A melhor parte deste bun é que ele não tem que ser super certinho. Vocês podem brincar e explorar o que vocês quiserem com ele. Eu acho que ele fica a girar assim, diferente. E por isso vocês podem mesmo ligeiramente baixá-lo, aumentá-lo, como sentirem que faça mais sentido para vocês. Deste lado é só replicarem aqui o triângulozinho que nós já fizemos anteriormente. Tentem ver mais ou menos aqui pela direção da secção que já criámos anteriormente. E vamos colocar novamente um elástico e fazer o mesmo processo. Os nossos messy buns já estão concluídos e uma das coisas que eu tenho mais gostado de utilizar a nível de acessórios no meu cabelo são ganchinhos. Por isso eu vou colocar aqui este love num dos nossos buns que acho que fica muito giro e dá assim um ar mais cool ao nosso penteado. Se vocês quiserem, para dar um bocadinho mais de sustentabilidade aos vossos buns, vocês podem utilizar laca, mas eu no meu caso vou deixar mesmo assim porque vamos fazer mais penteados. Mas esta é então a minha proposta para o nosso primeiro penteado. O próximo penteado é sobre nós. Nós vamos fazer dois nós aqui infinitos no nosso cabelo. Vai parecer quase que é uma corda que eu acho que fica muito bonito e é uma super tendência neste momento. É as rafias e as cordas na roupa, portanto nós vamos incorporar um bocadinho disso também no nosso cabelo. Eu vou fazer tudo num só lado, mas vocês podem optar por fazer nos dois se gostarem de um look mais simétrico. Mas vamos pegar então aqui numa camada do nosso cabelo, assim numa mecha, como vocês podem ver. E agora vem a parte mais tricky, que é vocês conseguirem apanhar o jeito de fazer o nó. O que eu faço neste caso é criar então o nó com os meus dois dedos. Eu vou rodando, como vocês podem ver, e venho apanhar aqui no meu cabelo a outra pecinha. Estão a ver? E criar assim um nozinho super giro. É uma coisa que é super simples e que fica com o efeito 3D muito giro no cabelo, como vocês podem ver. E o que eu vou fazer é só tirar aqui uma mechinha do meu cabelo, aqui deste lado, e prender com um gancho, para depois ele parecer que é quase infinito. Estão a perceber? Vou fazer assim e pôr aqui uns ganchinhos. Fazendo o mesmo processo, dois dedos, dou a volta e seguro a ponta do meu cabelo novamente. E aqui fica então o efeito do nosso segundo penteado de hoje. Para o nosso último penteado eu vou me virar de costas, para que vocês consigam ver aquilo que eu estou a fazer. Porque vamos fazer um género de uma trança, que não é bem trança, acaba por ser muito mais simples. Principalmente para quem não tem experiência em penteados. Por isso eu vou vos mostrar, a única coisa que vocês vão precisar é de ter vários elásticos assim, destes pequenininhos fininhos. E de resto é mesmo vocês só seguirem o passo a passo, que é super, super simples. Por isso, vou agora virar-me muito rapidamente para vocês verem o processo. Vamos escovar novamente o nosso cabelo antes de começarmos. Qualquer penteado é extremamente importante vocês terem sempre isso em consideração. E uma coisa muito importante pessoal é, por favor, se vocês têm muitos nós, não escovem o vosso cabelo molhado. O que acontece? O vosso cabelo está mais frágil nessa altura em que está molhado. E se vocês o escovam soltamente nós, ele vai partir com muito mais facilidade. Por isso, tenham sempre isso em consideração e escovem o vosso cabelo seco. É sempre a melhor opção. Com o nosso cabelo bem escovado, vamos começar então por seccionar aqui o cabelo, como se fôssemos fazer assim um meio apanhado, meio solto. E com a secção já toda colocada à vossa maneira, vamos então prender. E o próximo passo é abrirmos aqui a zona do nosso elástico. Vamos fazer mesmo aqui um buraquinho passando o nosso dedo. E vamos tentar então passar o cabelo por esse buraquinho, assim. Para criarmos um género de um look. É verdade, hoje os nossos cabelos, os nossos penteados, estão muito associados aos nozinhos. Mas dá sempre um efeito muito gira este tipo de coisas no cabelo. Principalmente para quem tem cabelo mais claro. Eu sinto sempre que dá uma textura e uma forma muito gira aos penteados. Vou pegar então novamente numa nova secção, como vocês podem ver. E vou adicionar ao que já colocámos aqui ao final do nosso primeiro apanhado. Vamos repetir então exatamente a mesma coisa, até ficarmos completamente sem cabelo. De forma a dar este efeito giro. Se vocês tiverem aquele mais curtinho, podem deixar também alguns cabelos aqui, que também fica muito bem. E assim fica o efeito final do nosso último tenteado de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho